E aí campeão Negas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Perdem chugas e vem a minha cuca Nesse time, brother, eu vivo numa uela Dizem que sou culpado, tipo sou namorado dela A gente tipo isso é minha culpa Isso é minha culpa A gente tipo isso é minha culpa Negas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Isso é minha culpa A gente tipo isso é minha culpa Isso é minha culpa Negas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Quer fazer carreira, logo vem a minha cuca Tô na luta, preguiça um gajo chuta Quer me ver no barão, mas o nega só insulta Tô na luta, preguiça um gajo Presidentes mortos no meu right pocket Teu cachê de show custa meu boxe Se chego no show todas crush some Sai da internet, me diz na cara homem Não é minha culpa Não é minha culpa Isso é minha culpa Negas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Dei voltas de avanço e isso é minha culpa Tô na luta, preguiça um gajo chuta Diz que meto água, mas já a mim o povo escuta Foi a luta, senão você caduca Armado em boss, abuso de floss Platina no chain, alixa no cross Vivendo a life tu dizes show off É normal pra quem tem uma vida de off Não é minha culpa Se tenho autoestima maior que uma dupla Ya, choque de sambuca Siga grande sempre que o chronic O nega puxa A gente tipo isso é minha culpa Isso é minha culpa A gente tipo isso é minha culpa Negas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Isso é minha culpa A gente tipo isso é minha culpa Isso é minha culpa Negas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Negas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Essa mesma culpa Engas tão na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Iす애ина, agora que eu não sei ouviu Alquecaussa Que bem-seata Tô na rasta e a gente tipo isso é minha culpa Tô na rasta e eu não sei Eu não seihetmente Qual é como eu se educar E eu não sei Tô na rasta Obrigado.